Nasci numa família que tem o entretenimento na veia sim, mas uma família que é essencialmente de comunicação. Por isso que eu falo muito aqui. É sobre construir histórias poderosas que emocionem. É isso que a gente passa o dia inteiro fazendo no Grupo Dreamers. Sonhar tá muito no DNA dos nossos projetos. Então a gente precisa ter sonho, mas não basta sonhar sozinho. Tem que ter mais gente. E é porque ninguém faz nada sozinho. Mas a gente hoje tem dois festivais grandes em São Paulo. A produção do Lola e o The Town. E festivais com identidades muito próprias. Festivais com estilos muito únicos. Que proporcionam experiências. Experiências diferentes. Então precisa ser assim. Então é muito menos sobre... Tem espaço pra mais? Tem. Mas cada um tem que ter a sua personalidade. Não vamos fazer um festival por fazer. Não, ele tem que ter... Tem que ter paixão. Dá pra curtir também ou muito trabalho? Bom mesmo é quando acaba. Você pode nunca ter ouvido falar no Grupo Dreamers. Mas se você gosta de música, é muito difícil que nunca tenha ouvido falar no que eles fazem. A empresa é a produtora dos shows Rock in Rio e The Town. E faturou mais de 1 bilhão e meio de reais no ano passado. E tem mais de 1.500 funcionários. Mas não é só isso. A Dreamers tem 18 empresas e é um dos maiores grupos independentes de entretenimento e comunicação do país. Foi fundado pelo conhecidíssimo Roberto Medina e os seus três filhos. Hoje nós conversaremos com um deles, o Rodolfo Medina, que conta essa história pra gente. E você que tá assistindo aí, não deixa de se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. Clicar no like e ativar as notificações pra receber uma mensagem sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Rodolfo, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Pra conversar um pouquinho comigo e com o Mitchell, que tá aqui dividindo a bancada junto comigo. Pela primeira vez, aliás. É a primeira vez que a gente tem dois... É estranho dupla. Dois apresentadores aqui pra conversar com você. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial. Então, já queria te agradecer por isso. E já mandar a primeira pergunta aqui, né? Você vem de uma família de tradição no entretenimento, né? Seu pai, seu avô criaram isso no Rio de Janeiro, levaram isso pro Brasil inteiro, exportaram isso pra fora do Brasil também. Como que foi ter uma infância nesse meio? O que você lembra da sua infância, dos primeiros anos ali, dos primeiros festivais que você frequentou? Ah, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês conversando. Adorei a ideia de ser o primeiro com dois. Então, obrigado. Eu acho que o que é legal dessa história, e ela começa, até complementando, eu nasci numa família que tem o entretenimento na veia, sim, mas uma família que é essencialmente de comunicação. O Roberto, antes de fazer o festival Rock in Rio, ele é um publicitário. A gente tem o prazer no grupo de ter o Roberto muito presente. Ele tá atuando na gestão dos festivais e é um dos principais sócios do grupo Dreamers. Mas o que você tem, eu acho que é legal, é olhar como é que isso começa. Sim, o meu avô tinha um histórico muito grande no mundo do entertainment. Ele era um varejista que entendia que trazer festa pra cidade, alegrar as pessoas conectáveis, gerava venda. E é interessante porque hoje a gente entende isso como ferramenta de comunicação, mas naquele momento era mais difícil. E o Roberto, o publicitário, que muito cedo fica conhecido, ganha fama no meio da publicidade, vira dono de uma agência, é muito novo. Entende comunicação com um olhar mais 360, entende comunicação como uma oportunidade de construir muitos pontos de contato através de uma grande ideia. Tá num momento ali em 84, de um lado o Brasil num momento de abertura política, direta já, do outro as dificuldades que o Brasil sempre encontra. E ele querendo, muito novo, 30 e poucos anos, querendo fazer uma coisa pra juventude. e recebe um briefing de uma cerveja, que era o cliente da agência Artplan, que era a nossa agência, que a solução pra aquele problema de comunicação do cliente é criar o maior festival de música do mundo. Então o Rock in Rio nasce com uma solução publicitária, uma ideia de como é que a gente faz pra vender mais cerveja naquele momento. E é legal porque quando ele nasce, ele nasce com o desafio de que, olha, tava claro naquele momento que você não tinha dinheiro de conteúdo, dinheiro de patrocínio, o que você tinha dinheiro naquela companhia de cerveja, era dinheiro de comunicação de massa. Então na cabeça publicitária do Roberto é ou eu crio um produto que tenha uma vida útil longa nos meios tradicionais, quer dizer, que ele seja assunto, que ele seja conteúdo de forma relevante pra imprensa, falar dele, ou não tem dinheiro pra patrocinar esse meu produto, porque ele era muito caro. Naquele momento a economia não suportava venda de ingressos, tinha que ser... Então o que nasce do Rock in Rio é um projeto de comunicação de oito meses. Então antes do mundo dos entretenimentos, somos publicitários e pessoas de comunicação que olham a comunicação como uma ferramenta pra construir engajamento da melhor forma possível. E muitas vezes essa solução vem e a gente super acredita através do entretenimento, da experiência. E assim nasce o primeiro Rock in Rio, de o briefing, de uma vontade de um jovem de falar com a juventude e levar a marca do Brasil pra fora e de um cliente com uma necessidade de gerar a alimentação de cerveja. É interessante pensar que é um movimento muito similar ao que o seu avô fez com a loja de eletroeletrônicos que acabou virando um centro de produção de programa de TV também, né? Essa história é muito legal porque o meu avô tinha uma loja chamada Rei da Voz, que era uma loja de eletroeletrônicos, que se estocou muito com a chegada da televisão com televisores, mas você não vendia as televisões porque você não tinha nada de qualidade passando naquele momento da televisão. E ele tem a ideia de criar um programa de televisão chamado Noite de Gala, um programa que ficou 20 anos no ar como líder de audiência, era um programa de auditório, onde você, o objetivo principal era como é que a gente vendia mais televisão. Então já estava ali conectado um pouquinho da ideia de conteúdo liderando a comunicação. Ele criou o próprio público dele, né? Não existia esse público, ele desenvolveu. E você falou que antes de serem pessoas do entretenimento, então vocês são comunicadores, né? A publicidade sempre foi um caminho traçado para você? Você nunca pensou em desviar, ir para alguma outra coisa? Não, nunca pensei. Foi muito natural. E a gente tinha uma história em casa de que a gente jantava juntos, meus irmãos, meu pai e minha mãe, sempre. Então a gente ouvia todas as histórias. As vitórias, as derrotas. O primeiro Rock in Rio foi um projeto difícil economicamente, né? Ele não deu resultado porque tinha uma questão de briga política. A gente foi obrigado a desmontar a cidade do Rock depois de ter construído ela inteira. Por isso, se vocês olharem historicamente, o primeiro aconteceu em 1985, o segundo em 1991, e o terceiro em 2001. Então, intervalos muito longos. Então o modelo que foi bolado não ficou de pé porque por causa da briga política teve que destruir a cidade do Rock. E isso fez com que as empresas tivessem dificuldades financeiras muito grandes. E a gente acompanhou, né? Toda essa construção, o pagamento das dívidas, o fechamento da história, a promessa de, olha, eu prometi um negócio, eu vou entregar com essa qualidade. e a gente está aqui esse ano, vamos celebrar os 40 anos do Rock em Rio só porque naquele momento eles foram capazes, e aí eu digo eles porque eu não tenho nada com isso mesmo, eu não estava lá, eu estava lá só, fui dois dias do primeiro Rock em Rio. Eles tiveram a capacidade que independente do sucesso ou fracasso financeiro, entregar aquilo que prometeram, entregar um produto único que a gente fala sempre dele, que marca nossas vidas e que 40 anos depois está celebrando do tamanho que é, com as forças que tem. Então, entregar o sonho do jeito que a gente promete faz toda a diferença. Nas primeiras edições do Rock em Rio parece que tudo era 100% importado. E você até falou na sua resposta anterior de que o Brasil vivia esse momento, né? De abertura política e tinha essa questão do acesso também a ingresso para poder participar desses festivais. Como é que era naquela época angariar um público tão grande, conseguir um patrocínio para colocar um festival desse tamanho de pé? Olha, o patrocínio veio nessa história de como é que você mudou a narrativa, né? Transformou aquilo num conteúdo muito relevante que justificou o patrocinador entrar no projeto. O ingresso, ele era complementar a receita. Você tem uma ideia, o ingresso naquele momento custava 7 dólares e as bandas custavam muito mais caras do que fazer lá. Então, essa conta não fechava nunca. Ele já nasce para ser o maior festival de música do mundo com um milhão de pessoas na primeira edição, um milhão e trezentos mil pessoas em dez dias de festival. Mas a história é como é que você constrói um modelo econômico que fique de pé. E a resposta está na comunicação. Ele está em construir uma história. E você construiu a partir de uma indústria que você não tinha audiovisual. Hoje o Brasil é capaz e tem os melhores do mundo, mas naquele momento não tinha. Então, aquilo foi um grande pontapé inicial para uma indústria ser construída. Hoje o Brasil exporta, inclusive, né? Até para montagem de shows. Exporta. A gente tem as melhores empresas de som, as melhores empresas de luz. A gente exporta os melhores profissionais graças a uma escola que começa ali. E qual que é o... Então, a gente contou bastante da história ali do passado, mas qual é o momento atual da empresa? Então, hoje o Grupo Dreamers tem 18 empresas, né? Quais são elas? O que elas fazem? É um leque muito grande de companhias. A gente tem dois grandes ecossistemas, né? Você tem o Grupo Dreamers, que é o grupo que eu conduzo. Hoje tem 18 empresas. Empresas todas na área de comunicação, entretenimento e que usam a experiência para conectar essas entregas. E aí você vai ter desde Arteplan, Pulse, Inex, são agências full service, por exemplo, de tamanhos e com narrativas diferentes. Você tem agência de conteúdo como o Lab, você tem empresas de produção de eventos, como a Dream Factory, com a Musicalize, que é focada nesse olhar de entregas de música. Você tem muita coisa ligada à tecnologia. Então, empresas que estão gerando experiências virtuais ou híbridas a partir de imobiliários que estão aí de comunicação na rua. Então, eu acho que a gente tem um potencial instalado de um ecossistema construído que se retroalimenta. E com isso a gente consegue gerar mais valor para os nossos clientes. Do outro lado, você tem um outro ecossistema onde a gente tem um sócio que é a Live Nation, que é a maior empresa do mundo de entretenimento, que são os festivais. que são clientes na área de comunicação, por exemplo, da Arteplan, que tem um núcleo só focado, que é o Rockers, para fazer comunicação dos festivais, mas que tem um negócio à parte, que está tocando a vida deles, que tem sócios parecidos, tem a Live Nation de sócio, que ali você tem o Rock in Rio, o The Town, que acabou de nascer nesse último ano em São Paulo, e agora a produção local do Lola, que é o Lola é um projeto da Live Nation que a gente está cuidando da produção local da edição Brasil. Então, são dois ecossistemas que acabam se retroalimentando e que trazem soluções muito poderosas para os clientes e anunciantes do mercado. Em termos de faturamento, Rodolfo, como é que está a empresa hoje e quais são as perspectivas aí, inclusive, com essas novas parcerias, esses meandros que vão se formando ao longo dos anos? Olha, falando de números, pensando aqui no grupo, na parte de comunicação, a gente está falando de um volume de compra de mídia de um bilhão e meio mais ou menos, somando essas empresas. Do outro lado, os festivais, a gente não abre bem os números, mas o que eu posso dizer é que era uma empresa que você tinha dois grandes projetos, quer dizer, o Rock in Rio Brasil e o Rock in Rio Lisboa, e agora passa a ter quatro grandes projetos. Você tem o Lola, o The Town, o Rock in Rio, se olhar, nosso calendário era intercalado, você tinha um evento no Brasil a cada dois anos, porque o Rock in Rio intercala. Agora a gente tem dois eventos por ano, a partir desse ano. E esse ano a gente tem três, a gente tem o Lola agora, que está chegando, o Rock in Rio Lisboa, que está fazendo 20 anos esse ano, e o Rock in Rio Brasil fazendo 40 anos. Então, o negócio cresceu muito e isso gera e traz oportunidade. O que é legal a gente falar, já que a gente fala aqui muito de empreendedorismo, como é que foi o jeito do Grupo Dreamers crescer? A gente cresceu muito rápido ali nos últimos anos. E como é um grupo que é um grupo nacional, hoje é o grupo de comunicação, o maior grupo de comunicação com capital 100% nacional, um grupo muito relevante no mercado, e que veio crescendo muito rápido. Nosso jeito foi olhar para os nossos profissionais e todas as nossas empresas tem alguém que cresceu com a gente ou que a gente foi para o mercado buscar, mas todas têm sócios. O intraempreendedorismo para a gente foi o jeito de crescer. Então, a gente tem sempre alguém tocando o negócio que é nosso sócio e a maioria deles cresceu dentro de casa. Veio de... Ou da Artplan, que é a empresa mais antiga, a Artplan tem 56 anos, então ela foi o berço disso tudo. Muitos vieram ali da Artplan, a gente foi fazendo spin-offs, identificando um talento que estava disposto a correr risco a gente, disposto a botar a cara e tratar como dono aquele negócio. Coisa que é interessante também é o olhar de pessoas. Quer dizer, não tem nada diferente, não tem uma máquina diferente, não tem uma entrega que não seja o diferencial ter os melhores talentos ao nosso serviço. Então, um pilar renegociável do grupo Dreamers e da Rockwell é o nosso time. olhar para a diversidade, olhar para o cuidado na época da pandemia, quando a gente teve que cuidar de todo mundo botar para casa, quer dizer, o desenvolvimento desses talentos faz toda a diferença para a gente estar conseguindo entregar o que a gente entrega. então, eu brinco que todo mundo fala muito de diversidade, mas diversidade é diferencial competitivo. É óbvio que quando você tem pessoas diferentes com histórias diferentes olhando para o mesmo problema, você vai ter melhores soluções. Então, não é que... eu nem entendo como é que as pessoas podem não achar isso. Então, no nosso caso, que é só sobre gente, 80% do nosso custo está em pessoas. Então, olhar para elas. E já que a gente está falando de pessoas, então, a Dreamers é uma empresa familiar? É considerada uma empresa familiar? Porque seu pai fundou ali, criou, você está lá dentro e os seus irmãos estão lá dentro também. Como que funciona a dinâmica? Como que vocês se dividem? Como que foi essa transição? É um grupo que começa familiar. Hoje, um grupo muito estruturado com um time de executivos sensacional. a gente se divide. A Roberta toca o Rock in Rio Lisboa. A Roberta, que é a sua irmã, para quem não conhece. É que ela é conhecida. É, bastante. Ela toca o Rock in Rio Lisboa e toca a parte muito de comunicação do Rock in Rio Brasil e dos nossos projetos no Brasil. O Júnior está focado no Dream Factory, que é uma nossa empresa de promoção em eventos que já tem aí 20 anos de mercado. E eu sou a principal liderança do grupo. O grupo veio crescendo nos últimos anos muito. Ele nasce lá na Arteplan. A gente tem, como eu falei, o privilégio de ter o Roberto muito próximo. Então, ele está muito focado nos festivais que tem um super time. Tem o Luiz Jusco como CEO, sócios internacionais, um time de, um corpo de executivos sensacional. Eu sou mais um executivo ali que cuida a área de relação com as marcas. Mas, você tem uma possibilidade de recorrer ali para o nosso guru, o que é bom, o que ajuda muito. Então, a gente se divide muito cada uma na empresa, mas eu tenho a liderança principal desse ecossistema. E só complementando essa pergunta, na verdade, também, em que momento que você assumiu essa liderança? E como que foi esse processo de sucessão para o seu pai sair ali mais do dia a dia, continuar como o guru? Foi acontecendo. Não, ele estava no dia a dia dos festivais muito. Ele é a nossa liderança principal nos festivais. Eu cheguei na Arteplan fazendo novos negócios primeiro, fui construindo uma área para atender aqueles clientes que chegavam. Foi natural esse crescimento. Todo mundo pergunta sobre sucessão. E é engraçado porque eu tenho a clareza de que eu cheguei na presidência da Arteplan, que era a empresa que tinha naquele momento. Muito mais rápido do que qualquer executivo chegaria, porque eu era filho do dono. Por outro lado, você só permanece lá pelas suas próprias competências. Porque senão o negócio não suporta. Então, e essa relação foi sempre muito tranquila. A gente tem o privilégio de ter um grupo que tem um círculo de confiança muito próximo. Não é um grupo que só tem sócios familiares, só a gente tem sócios externos, executivos que convivem nessa história há muito tempo. Então, foi natural. E cada um foi ocupando o seu espaço, aprendendo a lidar, separar o que é família do que é o executivo. Vocês vão ver que eu falo do Roberto sempre como o Roberto. Percebemos. Mas em casa eu falo pai. Então, tem uma história que precisa ser separada, tem uma hierarquia que tem que ser exercida e isso funciona bem dentro de casa. Para o futuro, vocês pensam em manter a família dentro da empresa, estão pensando em sucessão daqui para frente também, preparando sucessores da própria família para continuar tocando negócios no médio, não tem essa obrigação. Se pessoas da família tiverem competência e preparo para tocar os negócios, elas serão muito bem-vindas, desde que passando por todas as regras que a gente tem dentro de casa mesmo para isso. Mas o nosso olhar é olhar para empreendedores profissionais que tenham, até porque você não pode restringir o crescimento de um super talento. esse cargo já está ocupado para alguém da família. Não, esse cargo está ocupado para quem tiver mais competência, esse cargo vai estar ocupado para quem puder ajudar mais esse negócio sendo da família ou não. Então, a gente tem história de, muitas histórias, a gente começou como estagiário e hoje é sócio de um negócio e não é da família. Então, o olhar é desenvolvimento de talentos podem ser da família ou não, mas que em prol do negócio, em prol desse grande ecossistema. Hoje somos 1.500 talentos trabalhando juntos. Então, é olhar o todo mais importante do que individualmente cada um de nós. E você falou do crescimento da empresa, que é importante até manter os talentos ali para a empresa continuar crescendo. Esse crescimento que vocês tiveram, principalmente nos últimos anos, atraíram também sócios de fora, como você falou, mas atraíram também investidores? Tem investidores internacionais? Tem a possibilidade, talvez, de um IPO, que é o que os leitores e ouvintes do InfoMoney sempre gostam de saber? Não sei se eu vou agradar os ouvintes e os leitores, mas a gente tem, no caso do Rock in Rio, sim, um sócio internacional, que é a Live Nation, que comprou uma participação relevante do negócio, que é um super sócio e no negócio do grupo Dreamers, a gente está sempre aberto a conversar com todo mundo que vem conversar com a gente, mas o olhar tem que sempre estar, precisa ser bom para o crescimento do negócio, precisa ser bom para os nossos colaboradores, precisa ser bom para os nossos clientes. e não é sobre dinheiro, é sobre construção de alguma coisa que tenha de longo prazo. Lembra que estamos falando de um grupo que começou há 56 anos atrás, então, longevidade, construção de futuro é muito importante para a gente. Eu não acredito em IPO, para o nosso negócio. Ah, que susto, achei que susto. para o nosso negócio, porque é um negócio de serviço com muita volatilidade, com... Então, eu acho que a gente tem, não tem maturidade interna, não tem um desenho de estrutura que faria funcionar bem uma estrutura de um IPO. Não sou contra, acho ótimo, mas teria que ter o parceiro certo para fazer isso acontecer. E a gente sabe bem onde a gente sabe atuar e onde a gente não faz bem, então, queremos fazer um IPO um dia, com certeza a gente antes vai escolher um parceiro que ajude e nos prepare para isso acontecer. Mas eu não vejo isso a curto prazo. Rodolfo, eu queria te fazer uma pergunta sobre possíveis avenidas de crescimento para Dreamers, começando por essa parte de festivais, como você mesmo mencionou, temos aí Lollapalooza e Rock in Rio no ano, no ano seguinte Lollapalooza e The Town e por aí vai. saturou, ainda tem espaço para mais festivais dentro desse portfólio de vocês, digamos assim? No caso, separando, na Rock World, que é a nossa estrutura que cuida de festivais, que está à parte do Dreamers, do lado do Dreamers, a gente veio crescendo muito rápido, então a gente passou de um para três ou de dois para quatro muito rapidamente e estamos em uma fase de amadurecimento, então no curto prazo nosso olhar é para dentro de casa para fazer bem a entrega do Lollapalooza, sabemos que a cada edição a gente vai conseguir fazer melhor, então vai ser um Lollapalooza agora, um Lollapalooza melhor no próximo ano e assim por diante, amadurecer o The Town, que é um produto que acabou de nascer, só tem uma edição e ele precisa ganhar vida e crescer, agora olhando para o mercado, sim, tem muito espaço, acho que a gente está vendo um momento do entretenimento muito forte e não é no Brasil e no mundo, as turnês estão batendo recorde atrás de recorde, os patrocinadores estão olhando para isso como uma ferramenta importante de comunicação, então eu vejo bastante espaço de crescimento nessa área, mas a gente acredita em fazer crescimento de forma estruturada, tem o benefício de sermos sócios da Live Nation, que é um player global, que tem muitos produtos, tem um tamanho bastante grande, então exemplo é o Lollapalooza, é um Lollapalooza da Live Nation que a gente passa a cuidar no Brasil, então acho que tem muito espaço, mas a gente tem que ir um passinho de cada vez, para que a gente amadureça todos os produtos que a gente tem e aí esteja preparado e estruture o time principalmente, porque se você não criar estrutura para o time, você não consegue entregar o padrão de qualidade que a gente quer, e acho que a gente tem uma obrigação no mercado, dada principalmente pelo Rock in Rio, por ter 40 anos, que é liderar as transformações do mercado, então foi o primeiro festival a falar de SG, o primeiro festival a ter compromissos de longo prazo, o primeiro festival a falar de certificação de ISO, e a gente tem essa cabeça, então a gente quer mover a indústria para frente, para isso tem que entregar uma qualidade, tem que olhar o detalhe, tem que focar naquele ponto de experiência que você não sabe, a gente conta uma história do Roberto que estava andando na cidade do Rock e se incomodou que as flores da cidade do Rock não eram da cor do patrocinador principal, só que estava há cinco dias do evento, e ele mandou trocar tudo, e aí a equipe fica doida, tem cinco dias, um monte de coisa para fazer, para tudo para trocar todas as flores, mas será que o patrocinador vai perceber essa diferença? E aí passam-se quatro dias, no quarto dia tem um passeio lá pela cidade do Rock com um dos patrocinadores do principal, e ele visita aquilo tudo, não fala nada, a gente chega lá na área VIP onde tinha uma coletiva, ele olha, quer dizer o seguinte, está tudo perfeito, está tudo como a gente combinou, mas as flores estarem na minha cor fez toda a diferença. Olha só. Então a gente acha que não percebe, mas é um detalhe que todo mundo percebe. Então, e às vezes as pessoas não conseguem nem falar dele. Então esse olhar para a gente é fundamental, então a gente precisa estar atento para que a qualidade da experiência seja única. Então tem um período aí de aprendizado. Mari, se você me permite fazer mais uma pergunta relacionada a essa oferta de festivais, que eu acho que depois da pandemia você espirrou, tem um festival novo. me chama muito a atenção o fato de que eu como uma pessoa, por exemplo, que cresci na Bahia, quando eu pensava em ir para o festival eu tinha que me deslocar para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E hoje a gente tem muitos festivais acontecendo regionalmente, seja no Nordeste, seja no Sul do país. Como é que vocês olham também para uma possibilidade de expansão geográfica, de estratégia, de realização de festival? porque eu imagino que pela quantidade que esses festivais ocorrem ao longo do ano, acaba sendo uma concorrência para os mega festivais também porque você tem que dispor de grana para ir em todos eles. Claro que você tem uma disputa pelo consumidor natural, continua achando que tem um espaço bastante grande e é importante que cada produto tenha a sua personalidade. Um exemplo, primeiro você falou de expansão, que é interessante, o Detalm é uma expansão. Você imaginar que a gente tinha um produto que era no Rio de Janeiro há 40 anos, que todo mundo falava em trazer o Rock in Rio para São Paulo, a gente não achava que isso era a estratégia do Rock in Rio, a casa do Rock in Rio é o Rio, mas a gente entendia a força do mercado de São Paulo e que tinha a possibilidade de criar um novo produto ali. A gente cria o Detalm a partir de toda a experiência do Rock in Rio, mas a gente hoje tem dois festivais grandes em São Paulo, a produção do Lola e o Detalm, e festivais com identidades muito próprias, festivais com estilos muito únicos. Que proporcionam experiências. Experiências diferentes, então precisa ser assim. Então é muito menos sobre tem espaço para mais? Tem, mas cada um tem que ter a sua personalidade. Não vamos fazer um festival por fazer, não, ele tem que ter tem que ter paixão, tem que ter aquele target que você sabe com quem você quer falar, porque aí é mais fácil você diferenciar o produto. Então eu acho sim que tem espaço, a gente não tem planos de novas regionalizações, a gente está falando de fazer um grande projeto em São Paulo como a gente está fazendo agora e amadurecer eles. Essa era, na verdade, uma segunda parte da pergunta que eu tinha para fazer também, mas que é sobre o setor de entretenimento, se você enxerga uma consolidação, se vocês poderiam ser um ator consolidador, por exemplo, adquirindo algumas dessas empresas regionais ou tentando expandir dentro do Brasil as áreas de atuação de vocês? Nesse momento, não. Nesse momento, a gente tem, acho que tem um espaço bastante grande, sim. Na área de festivais, de novo, a gente tem, tendo a Rock World como um dos principais players do mercado, a gente tem, sim, a possibilidade de fazer isso, mas a gente acha que tem um tempo para que isso aconteça. e outros, no mercado de eventos em geral, você tem, sim, um espaço de consolidação e oportunidades em propriedades intelectuais muito legais. Por exemplo, na Dream Factor, a gente é sócio do Rádio dos Sertões, a gente é sócio que é um mega produto, a gente é sócio da Maratona do Rio, a gente é sócio do Arte Rio. São produtos que vão se consolidando dentro de uma estrutura que, sim, tem oportunidade de crescimento e temos aí que olhar com calma e fazer boas escolhas, mas o mercado tem muito espaço porque tem muito produto bom. E a gente conversou bastante sobre os sucessos da empresa, os sucessos do seu pai também, mas eu queria também falar um pouco de fracasso. Qual foi o momento mais difícil que você viveu dentro da Dreamers ou que você viu seu pai vivendo também? Eu acho que a gente tem dois momentos importantes, difíceis. pós-primeiro Rock in Rio, eu era pequeno, mas conheço bem a história, quando a gente quebrou depois que fez o primeiro, por toda essa história, a condição era que aquilo acontecesse com mais frequência, porque a cidade do Rock estaria construída, a gente foi obrigada a destruir a cidade do Rock, então aquele modelo não ficou de pé. E aí a empresa como um todo não tinha dinheiro para pagar suas contas, quebrou e teve todo um trabalho de recuperação financeira. Esse eu vivi assistindo. O outro mais difícil indiscutivelmente foi a pandemia. A pandemia e é engraçado que eu conto uma história que não sei se eu já contei que é cabeça de empreendedores brasileiros. Chegou a pandemia, o grupo Dreamers ainda não chamava o grupo Dreamers, chamava o grupo Sportplan, tinha ali umas 10 empresas e bons negócios, negócios que eram tocados por muito bons executivos, mas de forma muito individual. Quando veio a pandemia, como a grande maioria, a gente não estava preparado para ela. Não tinha estrutura de tecnologia para fazer home office direito, ninguém tinha feito home office, três caras tinham feito home office. E toda a base do negócio de vocês também, eventos, né? Eventos, entretenimento, comunicação, tudo parou. As campanhas que existiam tiveram que mudar, os clientes completamente ainda sem estratégia naquele início e aconteceram duas coisas interessantes. Esse foi o meu momento mais difícil. Primeiro, pela primeira vez a dor de todas as empresas das nossas eram os mesmos. Colocar todo mundo em casa com segurança, arrumar um jeito de trabalhar de casa e criar novas fontes de faturamento porque as que a gente conhecia não existiam mais. Então, a gente fez um grande comitê de crise igual a todo mundo. O comitê de crise virou uma reunião do board com cada executivo da empresa para a gente fazer e aí as soluções valiam para todo mundo naquele primeiro momento que era mais de segurança, como é que botava todo mundo em casa. Paralelo a isso, a gente criou um grupo de WhatsApp, para você ver como é que é a cabeça, e botamos ali todo mundo que era da área de negócios de todas as empresas. Da área de negócios e de criação. E era o seguinte, galera, temos que ter ideia porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente achava que ia demorar 15 dias esse amanhã, não dois anos. É, as duas semanas que nunca acabaram. É, passei rapidinho e a gente já estava com problema, imagina esse tempo todo. E aí foi incrível porque a gente percebeu primeiro, com esses dois movimentos, que o ecossistema era muito mais forte que a gente sozinho. Começaram a surgir ideias muito legais e muito rápido. O que a gente falou? Então vamos começar a fazer. Rapidamente a gente entendeu que tinha que fazer um rebrand do grupo, então deixava de ser grupo Artplan. A gente saiu em 16 de março para a pandemia. Primeira semana de maio a gente já lança o grupo Dreamers com marca nova, com cara nova, para que todo mundo se sentisse pertencendo àquele movimento porque a gente precisava que os caras trabalhassem juntos. E é esse movimento, é esse ecossistema de negócios que hoje tem 18 empresas e é engraçado que aquele comitê de crise que depois de um tempo parou de existir segue se reunindo todos os dias das nove e meia da manhã. Dei uma velocidade de tomar decisão para o nosso board muito rápido. A gente todo dia se encontra o board com algum executivo do nosso grupo e as decisões são tomadas muito rápido. Isso, fruto do nosso crescimento é esse olhar para a oportunidade e a tomar decisão rápida. E a pandemia ao mesmo tempo que foi o mais difícil gerou os gatilhos mais importantes para o momento que a gente vive hoje no grupo Dreamers. Qual foi a maior crise financeira enfrentada pela empresa? Foi esse momento da pandemia? Acho que foi. Acho que os dois momentos foram os mais importantes. a pandemia a gente a incerteza da pandemia era muito grande. A gente tomou a decisão de proteger as pessoas em primeiro lugar não sabia como atuar então a gente foi mas então era um momento de incerteza muito grande. A gente saiu mais forte dela do que a gente entrou. Mas foi um momento assustador. E lá atrás na época do Rock in Rio que eu não vivi mas foi outro momento mais complexo. E por falar em Rock in Rio e festivais já que esse é o nosso tema qual que foi o seu show preferido? Primeiro você foi a todas as edições até hoje fui a todas as edições uma pessoa muito sortuda muito invejada tenho certeza fui a todas as edições fico lá antes de começar muito até a última pessoa ir embora Dá pra curtir também ou muito trabalho? Bom mesmo é quando acaba mas dá pra curtir dá pra ver shows únicos mas é um nível de responsabilidade muito grande são muitas pessoas mas acho que o show que me marcou recente foi o show do Coldplay no Rock in Rio que a gente vivia um momento de momento político de ebulição no Brasil muito forte a gente tava ali antes da eleição e tava chovendo muito Coldplay era a banda mais esperada daquele festival e tem a negócio das pulseiras que acendem em determinado momento você tava vendo ali ao mesmo tempo que o Brasil tava dividido tava todo mundo junto cantando mesmo a música fazendo parte do mesmo show porque a gente fazia parte por causa das luzes e felizes e olha esse é o poder daquele momento o poder da experiência o poder da música de unir pessoas de fazer a diferença na vida das pessoas de transformar a realidade eu falo muito sobre a gente viu e eu não tenho nada com isso porque eu gosto de falar vocês lembrarem Olimpíadas antes das Olimpíadas do Rio a narrativa que ia ser um fracasso que não ia funcionar que ia ser horrível com a festa de abertura que foi linda e foi um sucesso a narrativa e a nossa o nosso sentimento de vamos fracassar passou pra vamos fazer a maior Olimpíada do mundo e entregamos a melhor Olimpíada de todas mais emocionante funcionou tudo como tinha que acontecer a torcida super participativa também como é o Brasil os melhores shows a melhor plateia e tava tudo lá e qual foi o gatilho uma festa então esse é o poder desse momento o poder da mobilização o poder da comunicação por isso que eu falo muito aqui é sobre construir histórias poderosas que emocionem é isso que a gente passa o dia inteiro fazendo o grupo Dreamers é ir nos nossos festivais que a gente é sócio então se a gente conseguir isso a gente atingir um lugar que fica na memória e aí isso vale para os nossos clientes nossos patrocinadores as marcas trabalham com a gente se a gente de alguma forma com a comunicação tocar aquele lugar a gente vai deixar uma marca você tem uma playlist no Spotify Rodolfo The Best of Rock in Rio and the Town uma coisa assim né todo ano eu tenho a playlist nova né tem que ter agora tem a playlist do Lola do The Town do Rock in Rio então estamos lá mas eu quero saber mesmo é de line up conta aí para a gente quem que vem não pode dar spoiler não posso dar spoiler estamos cá a gente vai construindo line up até a semana do início das vendas que é agora no meio de abril então já já a gente vai ter muito boas muito boas surpresas mas você estava falando também um pouco dessa relação que você tem que vocês criam com o público de emocionar com também os artistas com os patrocinadores é essa emoção que vocês causam que faz com que as pessoas comprem ingressos sem saber para qual show elas vão eu acho que é a experiência eu acho que hoje a gente tem pesquisas e a gente tem muito dado muita pesquisa tem muita ciência por trás de tudo que a gente tenta fazer 60% do público que vai a um festival como Rock in Rio diz que vai independente do cast do line up claro que ele quer ter as maiores bandas do mundo e a gente faz dias muito segmentados então tem alguém que gosta de heavy metal tem alguém que gosta de pop tem alguém que gosta de rock e é para que você possa escolher aquele teu dia independente então as pessoas a experiência faz claro que você tem que ter as maiores bandas do mundo claro que você tem que ter o fã para a gente é o que move essa emoção mas é por isso que a gente também segmenta os dias estamos falando de muita gente então tem tem que ter os melhores do heavy metal tem que ter os melhores do pop melhores e aí você vai construindo essa lógica a partir de quem também está disponível quem pode vir quem não pode tem a turnê aí tem uma ciência muito louca de montar o line up que eu não estou envolvido nela quem cuida disso é o próprio Roberto e o Luiz Justo então o que é uma ciência é um quebra-cabeça impressionante e é um voto de confiança que o público dá para o festival eu mesmo sou total early bird eu compro o festival no escuro porque é isso a gente fica na expectativa de que a gente vai ter um bom line up e começa a funcionar aqui né Rodolfo essa estratégia de você vender as cegas e de novo mas isso só funciona pela qualidade dos produtos que o Brasil está entregando e eu não estou falando só dos nossos se você está sem frustrar o público no próximo ele não compra então você tem que ter bons produtos e só funciona com os melhores line ups com as melhores experiências porque senão de alguma forma o consumidor precisa estar atendido no seu aspecto você compra e está funcionando e aí é sensacional porque aí você juntou as duas essa oportunidade tem uma pergunta que eu gosto de fazer também para quase todo mundo que vem aqui quase todo mundo não para todo mundo só não perguntei para o Mitchell ainda quem sabe um dia quem sabe um dia mas que é sobre um conselho que conselho que você daria para você do passado ou para o seu pai também né já que foi ele que começou o negócio tem alguma coisa que você voltaria no passado para fazer diferente eu não sei que conselho eu daria para o meu pai não eu acho que eu posso te dizer qual o que que fica de mais forte e que conselho eu posso não acho que é conselho em que eu acredito para passar para alguém que esteja ouvindo a gente que seja um empreendedor primeiro sonhar e ter uma capacidade de trazer mais gente para sonhar com você né e sonhar é fazer acontecer se a gente não sonhar lembra que o nosso grupo chama Dreamers lembra que sonhar está muito no DNA dos nossos projetos então a gente precisa ter sonho mas não basta sonhar sozinho tem que ter mais gente e é porque ninguém faz nada sozinho que é a primeira coisa e acho que o mundo do das startups das novas tecnologias mostrou muito isso né antigamente você tinha uma ideia você ficava com ela muito tempo agora você bota a ideia você bota ela no mundo e ela fica maior do que ela era eventualmente com você sozinho do outro lado é empreender tem a ver com risco tem a ver com escolher bons parceiros para essa caminhada com você então o jeito que a gente conseguiu é olhando para pessoas e aí pessoas é olhar para o desenvolvimento delas e olhar para a oportunidade que você dá para o seu time para quem está com você então a gente está com esse olhar muito forte eu acho que foi o nosso jeito de conseguir chegar até aqui tem um monte de outros mas acho que as duas coisas que eu acho que tem de mais forte é olhar para pessoas dar oportunidade para que elas cresçam junto e ter capacidade de convidar mais gente para sonhar junto muito bom mas antes da gente terminar posso fazer só mais uma pergunta claro você deixa porque a gente estava conversando antes de começar e a gente falou um pouco de line up a gente falou um pouco de como mudou o Rock in Rio do começo até agora e uma das coisas que você falou foi sobre o primeiro festival as lembranças que as pessoas têm desse primeiro festival que não foi só show de rock então conta um pouco essa história de novo relembra quem está ouvindo a gente o Rock in Rio é muito legal porque o Rock in Rio por ter ele ser geracional tem 40 anos muitas gerações se encontraram lá a gente encontra pessoas que vão no Rock in Rio de agora com seus netos ele é sempre o primeiro festival de uma geração então e tem uma coisa que é muito legal e a gente é apaixonado por isso que as pessoas defendem o seu primeiro Rock in Rio como sempre como o melhor e o 85 ele é emblemático e ele é emblemático porque de fato foi o primeiro de fato num momento onde não tinha nada parecido acontecido no Brasil então as pessoas não acreditavam que era possível aquilo acontecer já falou aqui que não tinha indústria não tinha um monte de coisa que acabou acontecendo por causa daquilo então todo mundo diz que o primeiro Rock in Rio que era mais Rock in Roll porque sempre que a gente é engraçado porque sempre que a gente lança uma banda tem os fãs que adoram e tem um monte de gente que reclama porque que é outra banda que é um outro tipo de bando e sempre não porque o primeiro era muito Rock in Roll agora tem outro estilo tem não sei não é sobre música Rock no nosso caso sempre foi sobre música então você teve no primeiro Rock in Roll abriu com o Neymar do Grosso da mesma forma que a gente abriu The Town agora com o mesmo Neymar do Grosso sendo homenageado você tinha esse DC você tinha o Barra Malho com a Seu Valença você tinha Van Lins e tinha Iron Maiden tinha o Queen que talvez seja o show mais emblemático da história do Rock in Rio foi o Queen em 85 então entrou até no Bohemian Rhapsody entrou no filme está entre os melhores shows da história você estava lá? eu estava lá mas era muito pequeno cadê a camiseta? eu estava lá não tenho eu fui eu fui surgiu lá eu fui eu vou então o que eu acho é é mágico e a gente adora que cada um defenda o seu o primeiro é talvez o mais emblemático de todos eles mas não foi o mais Rock in Roll de todos eles tá certo é isso né Mari? é isso Mitchell é muito obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite e por ter participado dessa dinâmica única que eu acho que a gente não tinha convidado melhor para fazer isso porque nós dois temos muita curiosidade a gente tem muita pergunta ainda para fazer com certeza os dois gostam de festival exatamente primeira coisa é primeiro obrigado obrigado pela oportunidade adorei essa troca vocês estão convidados para ir lá com a gente opa porque tem que visitar não pode ficar só aqui no estúdio é vamos ver vamos ver no Rio de Janeiro né que fica tem no Rio e aqui em São Paulo também ah então tá bom então combinado obrigada viu Rodolfo obrigado Rodolfo até uma próxima tchau